Bom, agora eu gostaria de cantar mais uma música com vocês Repetir alguns dos sucessos que eu fiz no passado Acho que a maioria de vocês deve conhecer Estranho Amor Me despeço devo andar e vi Mas sapevo que era uma luta Quanto tempo perso dietro Lui Que promete e poi não cambia mai Estranho Amor O rei de teu amor De igual que era alta Se amou O rei de teu amor De igual que era alta Se amou O rei de teu amor O rei de teu amor De igual que é um 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 amor O rei de teu amor O rei de teu amor De igual que é um amor Cerca ou ti Que te apartem no no Mas se laxam no no Estranha amare Praje Pente o meire Lembre Estranha amare Pente o meire Pente o meire Toscas Afro Estranha amare Estranha amare Praje Pente o meire Lembre Estranha amare Estranha amare Estranha amare Estranha amare E se perdono e derrubo a tua Minha espacia devo andar e vir Questa volta l'ho promesso a mim Porque eu volho de l'amor e vir Senza te Senza te